Estourou meu pai, solte aí nos paredões, isso é de assunto, vai nos pés Por favor, presta atenção, simplesmente o meu coração Faz tempo, perdeu a noção, é sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta, é sempre a mesma conversa No começo eu entendo, depois da merda, da merda Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo, perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta, é sempre a mesma conversa No começo eu entendo, depois da merda, da merda Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora E se tá do mesmo jeito, vem no PV agora Obrigado.